Às vezes eu acho que eu dormi e acordei num universo diferente. É bem tipo esses filmezinhos de herói. Isso aqui é incrível. Por quê? Quando você lê uma notícia sobre um conflito numa fronteira que se arrasta há anos. No caso, eu tô falando de Índia e China, potências nucleares. Enfrentamento esse entre exércitos regulares, mas que se dá com paus e pedras. Não, eu não tô brincando. No final eu vou linkar matéria e imagens. Na região de Laká, por precaução, os soldados foram desarmados para que conflitos não iniciassem uma nova guerra entre os dois países. Então, quando um grupinho resolve passar a linha, o outro expulsa. No soco, na pedrada, na paulada. Algumas fotos que eu vi mostram até armas brancas na mão dos soldados. Porém, segundo as notícias e imagens feitas, não há uma guerra medieval ocorrendo. Tá mais pra briga de torcida. Recapitulando, existe uma fronteira, pra manter a paz você a desarma, mas seus exércitos continuam tentando avançar, mas na mão limpa. Em 2020, houveram 20 mortos numa única investida. Não tem faca, não tem espada, não tem lança. E não, não é Calari Paiatu versus Kung Fu. Antes fosse, eu ia pegar até pipoca pra assistir. É briga de torcida de futebol. Pode haver uma regra de proibição de armas, né? Além das de fogo, incluindo as armas brancas. Uma proibição a armas próprias. Sobrando assim, o improviso. Se bem que improvisos podem ser muito bem elaborados. Amarrar um pedregulho no galho, fazendo um tacape. Afiar uma pedra, fazendo uma faca das cavernas. Bastão shaolin. Stilingue. Funda. Ou sei lá, spray, choque, canhão d'água, tonfa. Apesar que a regra pode considerar isso se armar, porque você está premeditando o uso pra um confronto. Realmente parece briga de torcida, mas realizada por agentes fardados do Estado. E aí, na boa, gente, isso escapa a minha compreensão. Pra mim, não faz o menor sentido. Se é pra ter paz, é só falar pro comandante. Não ultrapassa a fronteira. Se você tá ultrapassando, você quer conflito. A única explicação pra mim seria a questão da provocação. E isso pode ser interessante. Eu te provoco. Absurdamente. Te tiro do sério. Aí você me dá um soco e eu falo pra todo mundo que foi você que começou. Aí eu fico liberado pra partir pra cima com tudo que eu tenho. Estratégia boa pro sexto ano na escola. Pra brigar na balada, se você faz isso. Ou até quando você tem testemunhas demais em volta. Foi ele que começou. Mas entre China e Índia. Olha ali, ó. O soldado usou um cacetete. Não pode. Manda as ogivas nucleares aí. E mais, se você sabe que vai tomar pedrada e paulada, você adapta a sua vestimenta. Será que escudos mesmo improvisados seriam armas? Será que eu poderia passar com um carro por cima? Transporte. Poderia andar com cães ferozes? São companhia. Atropelar com cavalo? Cavalo é transporte também. Nada disso é arma. Tudo isso é de uso. São tantas ideias que eu tenho, mas eu não conheço a regra, se é que ela existe. Vou indicar o vídeo do Hoje no Mundo Militar, que arriscou colocar bastante imagem do conflito. Às vezes dá problema aqui no YouTube. Vou deixar aqui no card, no final do vídeo e na descrição. Dá uma olhada, inclusive porque ele detalha o início dessa sandice. Ambos países possuem um arsenal nuclear. Talvez por isso esse jogo de medo que, mesmo assim, não faz o menor sentido pra mim. Faz um favor, me ajuda a entender. Coloca aí nos comentários. Somos guiados e governados e até controlados por idiotas. E nós permitimos isso. Curte, compartilha, comenta e ajude o canal. Dê um valeu, vire membro e até mande um pix pra pix arroba nucleodarma.com.br E temos live todo domingo às oito da noite. Participe. Lembrando que eu leio todos os comentários. Até o próximo vídeo, gente. Até. Eu sei kung fu. É, mas essa chinesada aí não sabe não. Olha que vergonha. Ô, briga feia. E aí, cara. No paro. 完了. No paro. No paro. No paro. No paro. No paro. O que é isso?